Oi meus amores, tia Dai aqui, vamos pintar essas estrelinhas fofinhas comigo? Pessoal, acabando de assistir aqui as estrelinhas, corre lá no canal pra vocês assistirem os outros vídeos, tá bom? E não esquece, deixa o seu gostei que o joinha é pra cima e se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, beijo, 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 amo muito vocês e até o próximo vídeo, tchau!